A conclusão do Hotel Dunas Beach Resort, na Boa Vista, com 835 quartos, está no plano de investimento do Resort Grupo, proprietário dos hotéis com a marca Melian, em Cabo Verde. O plano prevê também a construção de um hotel Hilton, na cidade da Praia. Mas antes, diz o presidente do grupo, é preciso estabilizar os investimentos nos Resorts da Ilha do Sal. A retoma do turismo tem sido um pouco difícil para alguns operadores turísticos, como por exemplo o de Resort Grupo, que opera com a marca Melian, devido à confiança dos mercados no setor das viagens, que foi abalada pela Covid-19. Os hotéis Melian dizem estar a trabalhar com alguns operadores nórdicos para voltar a trazer o turismo aos poucos, suportando por sua conta os custos de dois anos de paragem forçada, conforme adianta o presidente do TRG, Rob Jarrett. Temos estado a subsidiar as despesas de ter passado quase dois anos de completa paralisação do turismo. Agora estamos mais perto dos níveis de ocupação que tínhamos em 2018 e 2019. Dado aos sinais do mercado, o grupo tem perspectiva de um crescimento exponencial, que o motiva a dar continuidade aos investimentos do grupo em Cabo Verde. Os nossos planos é seguir a estratégia de investimento que tínhamos traçado e que inclui estabilizar o investimento dos resorts feitos na Ilha do Sal. Depois de estabilizar o Sal, iremos para Boa Vista, onde fizemos 50% de um resort antes do choque provocado pela pandemia da Covid-19, localizada por cima das areias brancas da Praia de Santa Mónica. Finalizaremos ali uns 835 quartos, praticamente do mesmo tamanho dos quartos do Hotel Dunes Beach Resort, que é um dos maiores resorts em atividade no continente africano. E depois iremos para a praia, construir o edifício mais alto de Cabo Verde, sob a marca Hilton, virada para atividade comercial ou para o turismo de negócios. Com o Centro de Convenções e Negócios, construíremos um edifício de 15 pisos e uma extensão idêntica à de Bikini Beach. Quanto ao deadline para a materialização dos projetos, o presidente do resort group, Rob Jarrett, diz que depende de diversos fatores, mas aponta o ano de 2029 para o término do Hotel Cinco Estrelas na cidade da Praia. O próximo passo será à boa vista, mas vai depender do tempo que leva estabilizar o sal, das contingências externas e da liquidez do mercado.